Como está? Neste vídeo eu quero falar sobre tosse. Aquela tosse que você tem que não cura, que já foi em muitos especialistas, tomou muitos remédios, muitos antibióticos, muitos xaropes, fez bombinhas e a tosse não cura. Eu gostaria de contar um caso clínico inicialmente para ser bem objetivo. Antes disso você pode perguntar o que um coloproctologista, um cirurgião da parte digestiva intestinal, entende de tosse. Não é com um pneumologista que tem que tratar tosse? Logo você vai compreender esse caso. Um paciente de 44 anos me procurou há mais ou menos uns 35 dias. A queixa dele era tosse. E ele veio me dizendo assim para mim, doutor Fernando Lemos, eu sei que o senhor não é pneumologista, especialista da parte de pulmão, mas eu quero uma opinião sua porque eu tive uma amiga que você tratou com o senhor e curou e eu quero ouvir a sua opinião. E ele me trouxe uma tomografia computadorizada do tórax, me trouxe um raio-x de tórax, me trouxe uma espirometria, que é aquele teste que faz que você assopra para ver a sua capacidade pulmonar, sua capacidade ventilatória. Me trouxe um teste de alergia que ele fez com um alergista, com inúmeros tipos de alimentos para ver se podia ser alguma coisa alérgica. Totalmente normal. E ele estava totalmente frustrado com toda essa situação porque disse para mim, doutor, eu já gastei muito dinheiro, eu não sei mais o que fazer e essa tosse já me incomoda há quatro anos. Agora eu paro a história aqui por um momento. Alguns tópicos. O médico que trata tosse crônica, aquela tosse que já passou de três a quatro semanas e não melhora, é um pneumologista. Eu não sou especialista de tosse. O pneumologista vai ver se a tosse é seca, se a tosse tem secreção, ele vai investigar se a pessoa não tem uma bronquite, não tem uma pneumonia, não tem uma infecção de via aérea superior, vai investigar se não tem algum problema na orofaringe, nas amígdalas. Às vezes vai pedir uma coisa chamada broncoscopia, que é um exame endoscópico. Como tem endoscopia, existe a broncoscopia que examina a parte dos brônquios. Inclusive esse paciente, eu esqueci de dizer, ele me trouxe também um exame broncoscópico. Todos eles, normais, pode ser causado por um câncer de pulmão, asma, bronquite, infecção respiratória. Pode ser causado por uma série de patologias específicas da parte pulmonar, que eu não vou me atrever aqui a falar, porque eu não sou especialista dessa parte. E eu sei que o pneumologista tem uma gama de tratamentos para poder tratar a tosse. Só que às vezes, a tosse não é causada por causa do pulmão, nem dos brônquios, nem de via aérea superior, orofaringe, amígdalas, laringe, laringite, e nem de processo alérgico. Muitas vezes, se você está tratando a tua tosse, e você não se enquadrou em nenhum tipo de diagnóstico, está totalmente normal, pense na parte digestiva. Aí eu volto para o caso clínico do paciente. Aí o paciente consultou comigo, e eu disse para ele, primeiro de tudo, eu quero uma endoscopia digestiva alta. Uma endoscopia comum, que qualquer gastroenterologista faz. Ele me questionou, mas doutor, o que tem a ver? Pediu um exame de estômago para ir atrás da tosse? E qual foi a surpresa deste paciente? Ele tinha uma volumosa hérnia de hiato, que é um alargamento que acontece nos pilares, onde o esôfago, que a gente come na boca, esôfago e estômago. Existe um local, que é um esfínter, que nós chamamos ali de cárdia, que separa bem certinho o esôfago do estômago. E naquele local existe um anel muscular. Quando esse anel muscular alarga, existe uma herniação do estômago para cima, em direção ao tórax. E isso aí facilita muito o refluxo. E esse paciente tinha uma hernia de terceiro grau, uma hernia que foi classificada como uma hernia volumosa. Esse paciente pode ser que necessite de um tratamento cirúrgico, porém, eu instituí um tratamento para refluxo para este paciente por um curto espaço de tempo. E ele retornou no meu consultório e disse o milagre aconteceu. A minha tosse curou. Eu disse, não é milagre. Isso é extremamente comum, mas às vezes passa batido, passa desapercebido por alguns médicos e até mesmo por pacientes que às vezes não se tocam, que às vezes o único sintoma do refluxo pode ser tosse. Antes que você pergunte, mas refluxo não tem que ter azia? Não tem que ter queimação? Não tem que ter dor no estômago? Geralmente tem. Mas muitos pacientes, o único sintoma do refluxo é tosse. Como outros pacientes, às vezes tem uma mudança no tom da voz, a voz fica um pouco mais rouca. Aí a gente encaminha para um otorrinolaringologista para fazer uma laringoscopia e ele vai lá examinar as cordas vocais e não encontra doença, não encontra nódulo, não encontra tumor, só encontra alguma suspeita que possa ser refluxo. E muitas vezes esse refluxo que causa tosse é um refluxo noturno, enquanto você está dormindo. Para este paciente, obviamente, eu além de dar um tratamento específico, eu dei várias orientações para ele. Eu disse, leva a cabeceira da tua cama, depois que você comer, espera no mínimo uns 45 minutos, dá uma hora para você poder deitar. Vamos diminuir muitos alimentos que causam hiperacidez gástrica, refrigerante, fritura, chocolate, molho vermelho industrializado de qualquer tipo, tipo extra tomate, molho de tomate. e expliquei para ele que uma série de outros tipos de alimentos, tipo salsichão, salame, linguiça, tudo isso pode piorar o refluxo. E esse paciente não tinha sintoma nenhum, era só a tosse. E ele ficou curado da sua tosse com apenas esta simples orientação de solicitar uma endoscopia e pensar nisso. Então assim, pessoal, antes que eu me esqueça, quem não nos segue ainda no Instagram, lá eu publico coisas diferentes do YouTube, tá? É dr.fernandolemos dr.fernandolemos Outra coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do Telegram. Se você quiser fazer parte, seria interessante, é gratuito. Eu trago informações no meu consultório, de pacientes, de tratamentos, é bem legal e bem interessante. E o que eu pedi para você como algo que eu sei que não vai custar nada, mas para nós é muito importante para o canal, curta esse vídeo. E se você não é inscrito, é um prazer ter você com o nosso canal chamado Planeta Intestino. Clica onde diz. Aí inscrever-se é gratuito e você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Pessoal, compartilha esse vídeo. Se você tem algum paciente, algum amigo, algum familiar que está com tosse e a tosse não cura com nada, tem que fazer uma endoscopia digestiva para poder ver se não é apenas um sintoma de refluxo e curar essa tosse. Mas, obviamente, antes de vir no médico digestivo, vá no pneumologista. É se não achar a resposta para a tosse. Tem que fazer uma endoscopia. Lembrando também, olha uma dicasinha de última hora que eu vou dar para vocês aqui. Existe uma classe de medicamentos que nós chamamos de inibidor da ECA que é usado muito para pressão alta. Capitopril e enalapril são dois grandes representantes dessas classes do inibidor da ECA que a pessoa que usa bastante tempo pode ter uma tosse. E muitas vezes investiga tudo e não tem. E é uma dicasinha que não tem muito a ver com o vídeo, mas você que sempre está nos seguindo aqui está sempre curtindo, dando um like. isso aqui é importante para o canal. É uma dica de última hora. Se algum conhecido está tossindo, investiga a parte digestiva e vê se ele não está tomando algum medicamento que possa estar gerando essa tosse. E Capitopril e enalapril são medicamentos muito bons para pressão. Mas se você tem tosse, tem muitas outras coisas mais modernas para poder trocar sem esse efeito colateral da tosse. Dê um like agora para não esquecer. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo aqui. E até um próximo encontro. E aí E aí E aí E aí